Música A Secretaria Municipal de Saúde programa para os próximos dias o início da campanha de combate à dengue. Em Rolim de Moura, alguns casos da doença já foram registrados. Nós estivemos em Porto Velho semana passada numa reunião, junto com a doutora Arlete, a coordenação da dengue, estive na coordenação, vendo equipamento, o que o estado vai ajudar os municípios para poder a gente estar realizando essas campanhas. A ajuda da população é fundamental para o controle da dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito, como a febre chikunguia e o zika vírus, que de acordo com o Ministério da Saúde, está relacionado à grande incidência de microcefalia. Os casos de recém-nascidos com má formação no cérebro já somam mais de 1.700 em 311 municípios do Brasil. Vem preocupando hoje, porque não é só a dengue, hoje temos a chikungunya, o zika vírus, que é causador dos problemas, um perigo para a gestante, que é a microcefalia, que com a picada do mosquito chega a esse problema. Atitudes simples da população podem combater a proliferação do mosquito. A nossa campanha, a meta é priorizar mesmo os focos, combater os focos, que hoje qual que é o perigo grande? As fossas, né? As fossas que são mal fechadas, aquelas fossas que tem na tampa ali, tem aquele buraco ali que é para esvaziar quando a fossa enche, então orientar a população para colocar a tela, comprar aquela telinha verde que é baratinha, está fechando aquilo ali para que esse mosquito não saia, que ele fica preso ali dentro. Só assim a gente vai conseguir eliminar e não deixar no quintal, né? Nem garrafa, pet, pneu, nada que possa o mosquito estar, que junte a água, que o mosquito possa estar colocando o ovinho ali e a larva que venha voar depois e só aumentar esse mosquito. A Secretaria de Obras dará apoio à campanha. Servidores visitarão a partir desta quinta-feira, casas, indústrias, empresas e setores públicos, orientando os moradores e também retirando objetos que tenham larvas ou que possam se tornar criadouros. Legenda Adriana Zanotto